Eu tenho várias vivências com Racionais, por exemplo. Eu não tenho música com eles, mas eu tenho um tipo de vivência que tem muita gente que tem música com eles e não tiveram, irmão. Pô, eu recebi esses caras na CDD umas três vezes, pô, pra dar rolé, irmão. Salve, salve, rapaziada. Webberton Santos, canal Falando de Rap. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos estar reagindo aqui a um vídeo do Ideias Podcast, certo? Onde o MV Bill participou, né? Numa entrevista ali, no podcast ali. E tem uma parte que ele fala que ele teve muita convivência com Racionais, né? Que ele tem, de certa forma, uma carta branca aí que pode estar convivendo com os caras, gravando e tal. Então vamos estar conferindo aí, certo? Mas eu vou pedir pra vocês já se inscreverem no canal, deixarem aquele like e também comentar aqui, mano. Então vamos mais, sem mais delongas, né? Vamos rápido aqui pra gente estar vendo esse vídeo aí que eu tô curiosão. Vamos ver então. Um, dois, três e valendo! Que não dá pra fazer forçado, tá ligado? Às vezes você tem... Tipo assim, eu falei aqui pra vocês aí de várias vivências. Com Racionais, por exemplo. Não tem música com eles. Mas eu tenho um tipo de vivência que tem muita gente que tem música com eles e não tiveram, irmão. Pô, recebi esses caras na CDD tipo umas três vezes, pô. Pra dar rolé, irmão. Sabe o que é isso? Moral, hein, mano? Talvez isso também da última vez que ele foi dar entrevista numa rádio com você. Foi na rádio, pô. Não, essa já foi mais suave. Mas aí já tivemos o rolê amarbolado. Pô, a gente na CDD, na época que... Tinha uma época que um polícia só botava todo mundo pra correr. Caralho. Um só. Tá ligado? E eu levei eles lá nessa época. Hoje não. Hoje, pra polícia entrar, tem que ter uma operação. Senão a bala come forte. Mas tinha uma época de um polícia lá que tinha um apelido com final de inho. Mano, que ele botava todo mundo pra correr com uma pistola só, mano. Porque não tinha essa parada de troca de tiro com polícia. Matar um polícia ia dar uma merda do caralho. Então todo mundo corria. E numa dessas ocasiões que a gente tava recebendo eles lá, na CDD, pô, era o plantão desse cara. Então ninguém podia ficar na rua. Aí passa eu com o bonde todo na frente do cara, irmão. Olha só, rapaziada. Que da hora aí, mano. É o legal que eu... Quem conhece o Mivi Bill, né? Muita gente já conhece. Mas quem não conhece... Mano, é um cara que teve muita vivência com Racionais. E é umas histórias novas, né? Eu não sabia também que ele tem essa... A proximidade com o Racionais. E vamos tá vendo aqui. Vamos conferir aí que eu tô curioso pra ver essa história aí, né, mano? Então, o bacana disso, né, mano? Porque quem já viu também... Muita história do Racionais aí. Eles puxaram bastante grupo, né? Bastante MCs da época. E o Mivi Bill é mais um deles, né, mano? Que da hora. Vamos ver aí, vamos ver. Mano, a gente passou assim, ele botou o pé assim em cima de um murinho. Botou a pistola assim e ficou olhando. Tipo assim... Quem é essa negada passando? Quem são esses malucos? Bom, a gente passando. E todo mundo com roupa diferente, né? Que hoje, porra... Você pode cantar rap com qualquer tipo de roupa. Tudo igual. Mas naquela época, o cara é muito característico a sua roupa de rap, tá ligado? A pessoa te identificava no teu visual. Isso é verdade, mano. Quem não é... Quem não... Né? Quem das antigas aí que não lembra da época da 5'5, né, mano? As calças mais largas. Hoje em dia, os rappers cantam, né? Os caras que faz trepe, faz drill. As calças coladas. Antigamente, era estilo skatista, né? Calça larga e tal. Pô, boas lembranças, mano. Vamos lá. E a gente passou pelo polícia e ele disse, pô, tipo assim, ó, bandido eu sei que é renunção, porque o bandido se veste de outra forma. Eu também não sei que porra que é. E ficou aquele olhar diferenciado, a gente passando. E aí, nessa parada de trazer essa proximidade com os racionais, eu acabei tendo ali com os caras, porra, uma vivência muito grande, tá ligado? Porra, depois que o Celso entrou pra fazer a contratação dos shows deles pro Rio de Janeiro, porra, eles começaram a me chamar pra fazer as aberturas dos shows. Então, porra, fiz várias aberturas de show. Pô, outro dia eu vi o Brau falando em um podcast do Quinto Elemento dos Racionais, falando de pessoas que já passaram por ali, como quinto elemento. Eu já fui um desses caras. Eu sou muito grato por essa vivência, tá ligado? De ter tido a oportunidade de viajar com os caras, de ir pra outros lugares, sabe? De fazer abertura, de apresentar eles no palco, inclusive. Mas eu sabia que aquela paradeira era um lance passageiro, entendeu, mano? Aproveitei tudo que eu podia, falei, pô, os caras já me ajudaram pra cacete. Não posso ficar na aba dos caras, irmão. Tem que trilhar meu caminho, mano. E fui pra minha parada. Então, sou grato pra caralho, mas tive que trilhar minha própria parada depois, né? Pô, que da hora, mano. Deixa eu pausear aqui que acho que vai entrar em outra história aqui, né, mano? Pô, que bacana, mano. A história do MV Bill, né? Que a gente consegue conhecer o outro lado dos Racionais bem no começo, né, mano? Que ali ele falando do Celso e que quando o Celso não fechava, né, o show do Rio de Janeiro, o MV Bill era meio que o cara da ponte, né? Na época. E, cara, demais, mano. É legal da gente conhecer histórias novas, né? Que às vezes, quando o Racionais dá alguma entrevista, eles falam sempre, muitas das vezes, as mesmas histórias, né? E já o MV Bill aqui, tipo assim, é raro ele dar entrevista, né, mano? Então, a gente consegue conhecer um pouco mais do começo do Racionais, não só do Racionais, como o começo dele também, do rap em si, mano, né? Quem chegou ali, desbravou tudo no começo, né? Pra gente ver o movimento como é hoje. Então, mano, pô, da hora a história, mano. Pô, e quem não gostaria de ter essa vivência aí que o MV Bill teve, né, mano? E ele falou, mano, eu não tenho fit com os caras, né, mano? Mas eu acredito que muita gente não tem essa vivência que eu tive, né? Ou tem, no caso, né? Mas achei da hora a história aí, mano. É só pra mim, argumentando alguma coisa aqui que eu gostei aqui dessa parte aqui. Massa, mano, vou procurar também ver aqui a história do... A história, não, a entrevista do MV Bill. Pra tá trazendo aqui também um pedaço dos cortes pra vocês curtirem, firmeza, rapaziada. Então, é isso, mano. Pô, a história da hora aí, né? A gente consegue entender um pouco mais da essência, né? Da vivência, além do Racionais, mas também a vivência do MV Bill, do rap, do Rio de Janeiro e pá. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, o Everton Santos, canal Falando de Rap. E até o próximo vídeo. Valeu!